Dia 24 de setembro comemoramos o dia de Nossa Senhora das Mercês. Este título de Maria surgiu quando São Pedro Nolasco, São Raimundo e Rei Dom Jaime I da Espanha tiveram o mesmo sonho com a Virgem Maria. Neste sonho, ela pedia que fundassem uma ordem religiosa. Na época, os muçulmanos tinham acabado de invadir a Península Ibérica, prendendo e escravizando inúmeros cristões. A recém-criada ordem foi chamada de Ordem dos Mercedários, em homenagem à Nossa Senhora das Mercês. Muitos membros da Ordem chegaram a doar suas vidas pela libertação dos cristões que tinham sido escravizados. Mercê é uma palavra do português arcaico que significa favor, graça, benefício. Assim, entendemos que Nossa Senhora das Mercês veio para libertar da escravidão. Na época, tratava-se da escravidão real feita pelos muçulmanos. Hoje, podemos falar da escravidão moral, a qual muitos estão submetidos, ficando presos a vícios, pecados que escravizam e tiram a nossa liberdade. Legenda Adriana Zanotto